Há quatro anos, frequentadores do Clube do Povo, mantido pela Prefeitura de Goiânia, aguardam reforma de piscinas com piso de azulejos. Ao todo, são três interditadas para reforma. Acompanhe na reportagem de Vivian Maia. Inaugurado em 2007, o Clube do Povo fica no setor Alto do Vale, na região noroeste de Goiânia. É uma opção de lazer para a população, que pode se refrescar nos dias de calor. A criançada faz a festa. Também tem aula de esportes, tudo de graça, já que o espaço é da Prefeitura. Das sete piscinas, três ninguém pode usar. E são justamente as maiores, semiolímpicas. Tem muita sujeira no fundo, azulejos quebrados. Estas duas piscinas foram as primeiras interditadas há cerca de quatro anos, por causa de problemas no piso cerâmico. E mais recentemente, esta outra aqui também foi fechada para as atividades de natação e de hidroginástica, porque a lona está rasgada. A administração está tentando providenciar os remendos. Outro problema é que quando chove, a água acumula e pode servir de criadouro para o Aedes aegypti. Este vídeo foi enviado por um telespectador preocupado com a infestação do mosquito. As famílias que frequentam o local todo final de semana não veem a hora de uma reforma mudar esse cenário. Tem que reformar. E dar mais negócio de limpeza para o pessoal aqui. Falta muito para eles. O que falta, na verdade, é uma reforma, né? Um olhar mais do poder público, do prefeito, né? Está olhando por esse lugar que acolhe tanta gente. Estamos aguardando, então, uma resposta do poder público, é saber o que vai acontecer com essa obra importante. Você percebe que tem parte que está funcionando e a outra parte não. Importante, porque é um clube que fica num bairro pobre, serve realmente para o lazer, para o esporte dessas pessoas. Importante, sim, que esteja funcionando. Beneficia muita gente ali, né? Que essa reforma seja agilizada, então. Obrigado. Obrigado.